A CIDADE NO BRASIL O Zen Dining & Music, no Rio Vermelho, vira palco para o encerramento do projeto Cascadura Mais. Nessa edição, a banda Cascadura soma sua voz ao grupo Autoramas. Ela finge andar como se manda, mas basta tocar a banda, joia, ela se entrega de vez. Aliás, quem não quer ser feliz? O espetáculo cênico-musical Escândalo, a comédia da mulher só, protagonizado pela atriz Cristiane Mendonça, continua em temporada cênica até o dia 8 de dezembro, no Café Teatro Rubi, no Xeraton da Bahia Hotel. Primeiro pré-requisito, ser homem que goste de mulher. Quer dizer, até os rapazes estão rindo. Antes eram só as mulheres. A comédia musical tem como tema central as desventuras de uma cantora, que tenta, de todas as maneiras, fugir da solidão. E eu, tô bonita? Diga aí, caracão. Ui!